A União Europeia é um ator internacional e quer ser cada vez mais um ator global. Por várias vias, antes do mais pela via da cooperação para o desenvolvimento. Somos a maior fonte de auxílio financeiro ao desenvolvimento dos países em via de desenvolvimento. Fazemos-no no respeito de princípios muito sólidos e muito claros, direitos do homem, autodeterminação dos países em via de desenvolvimento, cooperação, não impomos nada, fazemos, exercemos o nosso contributo de uma forma participativa em diálogo com os países em via de desenvolvimento, ao contrário de outros que têm outras maneiras de o fazer. Portanto, essa via é muito importante, o apoio ao desenvolvimento e autodeterminação dos países que ainda estão em via de desenvolvimento. Uma outra é através do apoio a mecanismos de paz, de estabilização, em zonas instáveis, ou zonas de conflito. Fazemos-no diretamente. A União Europeia neste momento é um, como dizemos em inglês, um security provider. Algum novo anúncio em relação à contribuição. Exato, nós temos uma grande cooperação com a União Africana, por exemplo, mas também noutras partes do mundo agimos como o security provider, como uma entidade que contribui para reforçar a segurança nessas regiões do mundo. Em último lugar, fazemos-no através das Nações Unidas, através de uma contribuição financeira fundamental para o esforço de paz e de manutenção da paz das Nações Unidas e fazemos-no com um grande gosto, porque pensamos que as soluções mais eficazes são aquelas que têm um empenhamento direto dos atores, dos parceiros envolvidos, que implicam uma cooperação regional. Somos os grandes adeptos da cooperação regional, da União Europeia, baseada no conceito da cooperação regional, e somos os grandes defensores, obviamente, de soluções multilaterais. E achamos que as Nações Unidas devem reforçar a sua capacidade de promover a paz e de manter a paz. Vamos falar dos refugiados e imigrantes, embaixadores, porque eles esperaram da concentração internacional para responder a RIS, o que falou um pouco, o encontro da cooperação regional nesta, portanto, hoje está a tentar encontrar soluções. Temos também vários debates, um recente acordo da União Europeia, portanto, com países africanos. qual a solução para esta situação? A migração, a mobilidade das pessoas é um fenómeno global. Os fenómenos globais exigem soluções globais. Não são convertíveis com soluções nacionais, nem sequer com soluções regionais. Portanto, nós o que procuramos, com o conjunto da comunidade internacional, com o conjunto das instituições internacionais, com as Nações Unidas, antes do mais, com o seu secretário-geral, que também fala português, e que está muito empenhado nesta matéria, é encontrar soluções globais para o fenómeno da migração, da mobilidade das pessoas. Como dizia há pouco, as pessoas movem-se por diferentes razões, mas, sobretudo, por necessidade. Ou porque são perseguidas, ou porque não têm condições para permanecer nos seus países, ou porque têm necessidades económicas e, legitimamente, querem as melhores condições para as suas famílias. Temos que enquadrar, de uma forma responsável, de uma forma partilhada, de uma forma solidária, esta realidade, que no mundo atual tem uma expressão como nunca teve antes. Daí que nós sejamos um dos grandes apoiantes da Declaração de Nova Iorque, que foi adotada em 2016, e que deverá conduzir à adoção, esperemos, durante 2018, dos compactos globais para refugiados e imigrantes. Estamos empenhados nesse processo, temos uma delegação importante em Porto Vallarta, que está a concluir a fase de preparação da negociação que vai iniciar-se no próximo ano, e estamos muito empenhados e muito encorajados pelo que temos discutido com os outros parceiros. Precisamos de ter um entendimento de como se vai enquadrar o movimento das pessoas no mundo. Este movimento vai continuar e vai acelerar-se, porque a economia está globalizada, porque está interdependente, interconectada. E, portanto, o movimento das pessoas é absolutamente normal, como é normal o movimento dos capitais ou das mercadorias ou dos serviços numa economia que é globalizada. Só que, em relação à mobilidade das pessoas, ainda não temos os dispositivos, ainda não temos os entendimentos, ainda não temos os consensos entre os países de origem, os países de trânsito, os países de destino. E, muitas vezes, esses países de origem são também destinos, e os de trânsito são também de destino e de origem. Enfim, é muito difícil fazer esta distinção. O que é certo para nós, o que é claro para nós, é que, mais uma vez, não há soluções nacionais para este problema, não há soluções regionais, só há soluções globais. É isso que procuramos no quadro das Nações Unidas. Passa a palavra a Mônica. Embaixador, antes de eu fazer a próxima pergunta e passar as suas considerações finais, eu tenho que lembrar que o senhor, em seu discurso recente, disse que a União Europeia apoia a reforma proposta pelo secretário-geral. O que é preciso reformar na ONU, de uma maneira assim, a curto prazo, mais urgentemente? Nós apoiamos com todo o empenho as propostas do secretário-geral António Guterres. Não para ele ser europeu, não para ele ser português, não para ele falar português, mas porque as suas propostas fazem sentido. Fazem sentido neste momento da vida das Nações Unidas e no estado atual do mundo. Do que é que se trata? Trata-se, antes de mais, de fazer ou de garantir que as Nações Unidas funcionam de maneira a atingir os objetivos políticos que o conjunto dos seus membros, dos seus 193 membros, decidirão. Portanto, não é nada que seja autónomo da vontade dos Estados-membros, é apenas garantir que, em vez de fazer coisas que não são tão essenciais, concentrar-se naquilo que é a agenda política. Estamos a falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, estamos a falar da questão das alterações climáticas, estamos a falar das funções da domínia da paz e segurança que as Nações Unidas devem cumprir. Portanto, antes do mais, fazer aquilo que politicamente é necessário fazer e pôr todos os meios das Nações Unidas ao serviço desses objetivos globais. Em segundo lugar, reformar estruturas de maneira a que elas possam ser mais produtivas e que sejam mais capazes de contribuir para esses objetivos. O sistema de desenvolvimento das Nações Unidas, nós pensamos que há melhorias a introduzir, de maneira a que ele seja mais eficaz e mais convergente e mais focalizado naqueles objetivos. E o próprio sistema de gestão das Nações Unidas, que é uma questão transversal, porque afeta todas as instituições, todos os mecanismos das Nações Unidas, onde nos parece que há maneiras de fazer melhor e de fazer de uma forma mais eficaz aquilo que são as atividades das Nações Unidas. Portanto, em várias áreas, na área da paz e segurança também, há certa maneira, certamente melhor maneira de fazer aquilo que se está a fazer atualmente, de uma forma mais eficaz. O secretário-geral tem ideias interessantes, que pôs na mesa, que estamos a discutir neste momento e nós achamos, e estamos, os nossos 28 Estados-membros, eu próprio, totalmente empenhados nessa discussão, de maneira a que seguimos a consenso o mais rapidamente possível, porque o mundo não espera pelas Nações Unidas. Mas isso é uma reforma também do Conselho de Segurança ou não? Seria uma reforma estrutural? Não, não estamos a falar neste momento, há uma discussão quase permanente sobre a reforma do Conselho de Segurança, sobre a qual eu não quero fazer comentários. Não, aqui estamos a falar da reforma da gestão de recursos dos Estados Unidos, das operações, a reforma do sistema de desenvolvimento e a reforma da arquitetura, digamos, de paz e segurança, maneira a responder aos desafios do mundo hoje. Como eu lhe dizia há pouco, o mundo não espera pelas Nações Unidas, portanto as Nações Unidas têm que acelerar o seu processo de mudança. É nesse sentido que apoiamos António Guterres nas suas propostas de reforma. A União Europeia, no caso. A União Europeia, os 28 Estados-membros, todos os meus colegas embaixadores, eu próprio, estamos diariamente empenhados nessa discussão, que obviamente tem que chegar a consenso, eu não digo que todas as propostas do secretário-geral serão infina e aprovadas, mas o essencial, a nosso ver é que as Nações Unidas dê este salto qualitativo, de maneira a serem capazes de responder aos problemas do mundo hoje.